Vou te ensinar a fazer seu próprio godê de pintura pra usar com aquarela, guache e tinta acrílica. Eu uso massa de cerâmica fria, a mesma que eu faço minhas peças. Faço um furinho pro pincel e os furos pra colocar as tintas. Depois é só lixar e pintar com tinta acrílica. Pode ser essas PVA fosca. Eu amo praia, então eu adoro enfeitar as coisas com tema de praia. Eu uso resina epóxi pra deixar ele impermeável, mas como ela é muito inacessível, você pode substituir por verniz marítimo. Ele fica amarelado porque ele é um verniz pra madeira, mas é só passar uma tinta branca por cima e pronto.